Música Senhoras e senhores Uma satisfação recepcioná-los aqui Eu adianto que nós teremos dois atos O primeiro ato de assinatura de convênio Liberação de verbas para asfalto No município de Foz do Iguaçu E na sequência então nós vamos As autoridades vão atender, claro Os nossos colegas da imprensa A quem nós já fazemos um agradecimento especial E depois deste ato Do atendimento à imprensa Nós vamos à entrega do título de cidadã Benemérita a senhora Didi Bernard Vieira E a autora Vereadora Nancy Rafaim Andreola Senhoras e senhores Com satisfação Que nós convidamos A frente A mesa que está posicionada Logo à frente dos senhores O nosso anfitrião Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Foz do Iguaçu Vereador Rogério Quadros Conosco a satisfação recepcional O governador do estado do Paraná Beto Richa Deputado estadual Hussein Bacri Representando a LEP A Assembleia Legislativa do Paraná Vice-Prefeito Nilton Bobato E a vereadora Nancy Rafaim Andreola Também destacamos aqui conosco A presença dos vereadores Anderson de Andrade Adriana Luiz Tenente-Coronel Janke E Eliseu Liberato Agradecemos algumas autoridades Em tempo aqui Ex-vereador e ex-deputado Arialba Freire Ex-prefeita Ivone Barufaldi Neste ato representando Secretaria de Esportes Secretário de Esportes Douglas Fabrício Capitão Leonel Representando o Comando dos Bombeiros Franciele de Moura Montemezo Representante do Diretor Administrativo Da Itaipu Binacional Maria Odete Rolon Cidadã Benemérita Está conosco aqui hoje Muito obrigado pela presença Chefe do Núcleo Regional de Educação Professora Ivone Miller A Marta da 16ª Ciretran Hélio Bastos Capitania Fluvial do Rio Paraná Secretário Elias Oliveira Assistência Social Tenente Maurício Do 34º BIMEC Eduardo Teixeira Superintendente do FOS Habita Tatiana Franquivo Moreira Da Cinepar Major Teixeira 14º Batalhão da Polícia Militar Secretário de Educação Fernando Ferreira Lima Ademir Ferreira Chefe da 9ª Regional de Saúde Chefe da Regional da Casa Civil Felipe Mansur E o Secretário da Fazenda Secretário de Estado da Fazenda Mauro Ricardo Conosco Aqui também Fazemos um agradecimento especial A banda Do Exército Sob a regência Do subtenente Nivaldo Daqui a pouquinho Vai abrilhantar então A entrega De um título Aqui na Casa de Leis De Foz do Iguaçu Ok Aproveitamos Convidamos também A secretária de Estado Fernanda Richa Por favor Aqui com a gente também Neste ato Vamos a um breve relato Do ato a ser assinado Autorizo O início dos procedimentos Licitatórios Projeto de acordo Com as características Procedimentos licitatórios Ora autorizados Bem como Ligadas a contratação Execução Fiscalização Recebimento do projeto Em questão Deverão seguir Normas e orientações Prescritas Na legislação vigente Um termo De autorização De licitação De obras De pavimentação Urbana Para o município De Foz do Iguaçu Destinadas então A pavimentação Asfáltica Convidamos Ok O valor De 15 milhões 739 mil 900 reais E 87 centavos Convidamos então Para a assinatura Governador Beto Richa Na sequência Assinará o documento Vice-prefeito Newton Bobato Deputado Rosem Bacri Por favor E a representante Aqui do Legislativo Municipal Assina também Nancir Vereadora Nancir Rafaim Andreola Secretário Ortega Da Sedu Por favor Obrigado Presidente da Câmara E o representante Da Fomento Paraná Segundo Me passam aqui Wilson Ribeiro Muito obrigado Viu Ok Microfone de mão Vamos passar então A palavra agora Ao nosso anfitrião Aqui O presidente da Câmara Rogério Quadros Por favor Senhoras e senhores Convidados Excelentíssimo Governador Governador Do Estado Senhor Beto Richa Senhora Senhora Fernanda Richa Secretária Secretários presentes Colegas Vereadores Vereadoras Secretários Municipais Coordenador De órgãos Estaduais Profissionais Da imprensa Boa noite Hoje um dia especial Nesta Casa de Leis Desde o início Do ano Estamos recebendo Convidados aqui Recebemos o diretor Geraldo Detran O secretário De Segurança Pública Do Estado do Paraná O secretário-chefe Da Casa Civil E hoje recebemos O governador Beto Richa Que veio assinar Essa autorização De licitação São 78.742 metros quadrados Que serão distribuídos Em 57 ruas Que são De 16 bairros Do município Em nome da Câmara Em nome dos vereadores De Foz do Iguaçu Muito obrigado Gostei da sua conta Ok Uma alteração Me informa Que eu quero agradecer Também a secretária da saúde Inês Weisman Com a gente Uma alteração Espero a compreensão Dos colegas da imprensa Nós teríamos agora A fala Do vice-prefeito Do governador Eles abrem mão Neste momento Para que a gente Dê continuidade Ao segundo ato Que é a entrega De um título Importantíssimo Aqui também E aí Ao final Da entrega Do título De cidadã Benemérita A senhora Didi Bernardo Vieira Aí nós Vamos retomar A coletiva Então É isso governador? Ok então Então vamos ao atendimento A imprensa A respeito Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti